O outro disco foi mal E agora a gente vai tocar algumas músicas do nosso outro disco Sozinhos E é isso Eu não tô muito bem Embaixo da cama eu tento me esconder A respiração me deixa cansado E eu não consigo mais me entender Me vejo acordado sem conseguir dormir Atordoado ou sinu ao pensar Se nada muda Como eu vou mudar? Como eu vou mudar? Eu não vou mudar assim com você Eu não consigo mais me 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 Eu não tô muito bem Embaixo da cama eu tento me esconder A respiração me deixa cansado Eu não consigo mais me Eu não consigo mais me entender Eu não consigo mais me 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 Eu não consigo mais me